Questão aí sobre processo de habilitação. Ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, cabe, dentre outras, atribuição de... Então vamos lá, vamos traduzir isso aqui, porque a pessoa quando bate o olho num negócio desse fica louca. Primeira coisa, aqui fala órgão ou entidade, porque pode ser um órgão ou pode ser uma entidade. Não cabe a você entender agora a diferença de órgão para entidade. Imagine que seja um órgão público, tudo órgão público. Se você arriscar aqui a parte da entidade, arrisca isso aqui e lê, vai dar na mesma para você o entendimento. Ao órgão executivo de trânsito do Estado, aqui ainda fala ou do Distrito Federal, porque existe Brasília, que é o Distrito Federal e ele não é um Estado. Então ele precisa ser compreendido nisso aí. Mas põe só porque tem que dizer, porque está na lei. Se você ler sem isso também, toda vez que cair assim ou do Distrito Federal, se você arriscar isso também, não muda nada. Vamos ler agora de novo. Ao órgão executivo de trânsito do Estado, cabe, dentre outras, a função, a atribuição é função. A função de fazer o quê? Então vamos lá. Quem que é esse órgão executivo de trânsito do Estado? O Brasil tem 27 unidades federativas, são 26 estados mais o Distrito Federal. Em 26 unidades federativas, esse órgão executivo de trânsito do Estado chama-se DETRAN. Mas Minas Gerais, o diferentão, mudou o nome, não colocou DETRAN não, era DETRAN, mudou. Agora colocou CET. CET. Então se cair DETRAN ou CET, você já sabe, está falando aqui do órgão executivo de trânsito do Estado. Você que é de Minas Gerais, você é de qualquer outro lugar do Brasil, é DETRAN que vai cair mesmo. Beleza? Então esse DETRAN, ele vai fazer várias coisas, que aqui fala, dentre outras, ele faz várias coisas. Cabe a ele ainda a função de criar modificações na legislação de trânsito? Absolutamente não, gente. Legislação de trânsito é o Código de Trânsito Brasileiro. Só quem muda o Código de Trânsito Brasileiro é o Poder Legislativo Federal. Câmara Federal de Deputados e Senado Federal, não tem os senadores. Eles são o Poder Legislativo. Eles é que vão criar essas leis que vão alterar o Código de Trânsito Brasileiro. DETRAN não. O DETRAN só cumpre as leis. Então aqui está fora. Então cabe ao DETRAN expedir a Carteira Nacional de Habilitação? Sim. É o DETRAN quem vai emitir a sua habilitação para te entregar. É o DETRAN, o órgão executivo de trânsito do Estado. Então vai ser essa a resposta, certamente. Estabelecer os modelos das placas de veículos? Não. Estabelecer modelo de placa é por meio de resolução. E resolução quem publica é o Conselho Nacional de Trânsito. Tudo que referir a norma ou lei só cabe em âmbito federal. Não existe norma e lei estadual. Perceba que o DETRAN é um órgão do Estado. Como é que pode o DETRAN do Estado de Minas Gerais, por exemplo, ou do Rio de Janeiro, por exemplo, ou de São Paulo, por exemplo, estabelecer os modelos de placas que vão ser utilizados no Brasil inteiro? Não faz sentido. O máximo que poderia seria o DETRAN de Minas e estabelecer os modelos das placas daqui de Minas Gerais. Mas se isso acontecesse, cada Estado ia ter placa num modelo diferente e virar uma bagunça. Então não tem como, tem que ser nacional. Os modelos de placa têm regulamentação nacional. E nacional, meu amigo, não pode ser órgão do Estado. Então, sem chance. Regulamentar o serviço de veículos, nem falou que tipo de serviço, né? Também não. Essa regulamentação tem que ser que valha para o Brasil inteiro. Não tem como regulamentar só dentro do Estado. Está fora letra B de bola a resposta. Está fora letra B de bola.